Se existe um tema neste canal que vocês sempre pedem que nós o retomemos são os causos de oficina. E o que você acha então de viver um caos de oficina em tempo real? Pois bem, é isso mesmo que vocês vão ver agora neste vídeo. Quem já conhece o protocolo Águia sabe que neste local fizemos um serviço, pois está higienizado em relação a demais partes do veículo, feito a troca da correia dentada, um serviço pós-compra. Correia dentada pós-compra, bomba d'água também nova, porque estava em vazamento. E esse cliente comprou a camionete agora, o dono proprietário atual, trouxe aqui, fizemos um orçamento para ele, ele falou faz a correia dentada, e óleo de câmbio, automático e outras coisas. Após esse serviço, queimou os bicos. Exatamente, os bicos queimaram após o serviço de troca de correia dentada. Mas qual é a relação entre você fazer um serviço aqui e dar um problema ali? Olha o bico lá, olha aquele bico. Então vocês sempre impedem caos de oficina. E o que vocês acham desse então? Vocês participarem ao vivo e a cores de um caos de oficina agora. Senhoras e senhores, saltações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinopto, Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe. Sim, o seu canal número 1. Eu estou olhando um... O perito? Olha o perito aí. Fala, perito. E aí, combatente? Rapaz, você está ligado em mil watts, hein? Muito bem, retomando o raciocínio. Vocês viram a introdução desse vídeo aí? Um caos de oficina em tempo real. Essa camionete aqui foi que pegue o serviço dela. Eu estava na viagem para buscar a SW4. Trovoada! E nesse interim, né? Nos dias que eu fiquei fora, pegou o serviço normal. O Sinopto continuou trabalhando. E uma Relux 2012. A 1212. Legítima 1212. Primeira geração. Após o serviço, queimou a corredentada. Mas olha o que aconteceu. Era um serviço de pós-a-compra. O cliente passou primeiro. O lavador falou para o lavador. Lava a caminhonete. E não lava o motor. O lavador lavou o motor. E queimou. Infelizmente, essa Relux 2012. Isso aí é lugar comum. Já ensinei para vocês. Inclusive, Relux Cinza 2014 e 2015. Relux da SW4. 14 e 15. Foi difícil de achar. 2012 e 13. Tem várias, inclusive. Dá para escolher. 14 e 15. Estava difícil de achar a Cinza. Como eu falei durante o vídeo da cidade da Trovoada. Deve dia de eu achar duas anunciadas. E uma delas era a própria Trovoada. Beleza? Então, senhoras e senhores. Isso aqui, olha. Foi lavado. Netão, mas está sujo aqui em cima, Netão. Pois é. Que aqui vai a moldura. Cadê ela? Está lá atrás já. Vai a moldura superior do motor. Certo? Vai aqui em cima. O cliente veio fazer a troca da corredentada. Fizemos aqui a troca da corredentada. Ele falou que o óleo e filtro estava novo. Não trocou. Quando foi sair, cadê a caminete pega? E nisso, foi corredentada. Trocou óleo de câmbio. Vocês sabem que precisa dar partida e tudo. Quando foi feito todo o serviço, o pico queimou. Senhoras e senhores, não tem nada a ver trocar uma corredentada com o pico queimar. Absolutamente nada a ver. É um serviço mecânico para um componente eletrônico que eles não têm, não têm comunicação alguma aqui. Aqui é totalmente mecânico. Totalmente mecânico. E não tem comunicação alguma. Vamos lá. Eu acredito que essa aqui, sendo a Raílis do M12, a famigerada, a famosa por seu bico original. Eu mostrei para vocês ali. A gente não mexeu nos bicos ainda, porque a gente chamou o cliente aqui, explicou para ele, ele entendeu a situação, certo? Tudo indica ali, então há uma certa umidade, a gente não sabe quanto tempo está ali no bico e como foi lavado, como foi lavado esse motor, sem autorização do dono, escorreu a água, entrou no bico. E aqui deu problema no bico 3 e 4. Como falei para vocês, parece que o bico, aquele ali, parece que é laranja a borrachinha, né? A gente vai desmontar esses bicos agora, desmontar essa parte de tubulação, vamos fazer uma avaliação, vamos tirar fora os 4 bicos, vamos ver se o 3 e o 4 é borrachinha preta e o 1 e o 2 são borrachinhas laranjas. Dá para arriscar desse AX2 aí, que não acusou no aparelho? Olha, eu vou ser sincero para falar para vocês que não, certo? Eu serei sincero. O ideal é sempre colocar os 4 bicos aqui nessa caminhonete, principalmente porque ela é 2012, principalmente por causa disso. Então temos aqui uma caminhonete com um defeito que é de domínio público, um defeito que todo mundo sabe, certo? Todo mundo sabe desse defeito aqui, tema de fórum de Hilux, fórum 4x4 e 10 anos, 11 anos depois, ele fazendo, aprontando das dedos. 11 anos depois. Aí, o que acontece? Fica até meio difícil para a gente como mecânico, né? Você vê que o cliente aqui já faz algum tempo de filhos conosco, confia na gente, tudo entendeu, algum de vocês aí do canal. Eu tenho certeza que a turma dos mal-vindos não vão entender, vão ver a questão de falar aqui, mas gente, combatentes, não tem absolutamente nada a ver. Eu levou uma caminhonete para trocar o parabéns e queimou o bico, essa semana. Foi trocar o parabéns e queimou o bico. Como é que explica isso aí? O que tem a ver trocar o parabéns e queimou o bico? O que tem a ver essas coisas? E ela funcionou depois do serviço, funcionou, certo? E depois, no dia seguinte, não pegou. A gente foi ver o que era, queimou dois bicos. Parado, queimou, queimou passar a noite na oficina. Agora, o que que nós vamos descobrir? O que a gente autorizou? A gente vai fazer o que? Vai tirar fora a coletor, que a gente falou para ele, da necessidade de descarbonização e da necessidade de limpeza do tanque. Então, vamos tirar, vamos ver como que está a descarbonização da caminhonete, a carbonização na verdade e como que está o tanque dela também. Vamos ver se está usando, que óleo está usando, como está o estado do óleo e tudo. Vamos retrocar os filtros. Vamos fazer agora, agora sim, vamos fazer uma geral total, inclusive com troca de bico. Que infelizmente, eu não posso, eu não posso bater o martelo aqui e dizer foi isso. Mas, dado o histórico desses bicos e levando em consideração que se foram borrachinhas pretas, foi a lavada do motor que queimou os bicos. Mas estamos falando de peças com 11 anos de uso que estavam na iminência de estragar também. Porque se ele for borrachinha preta, existe a alta probabilidade dele estar aí desde 2012, nesse motor. Se esses bicos foram borrachinha preta, é quase certeza que estão aí desde 2012. Quase certeza. A não ser que nesse meio tempo dessa caminhonete, nesses 10 anos, fizeram a troca e botaram o usado com borrachinha preta. que é muito difícil. Porque, gente, como eu lembro em 2014, 2016, quando essas caminhonetes começaram a sair da garantia, todo mundo trocava os quatro bicos. Aí sempre sobrava um ou dois, entre aspas, bons. E isso, pessoas mal intencionadas vendiam eles, como usado, recondicionado e produtivo. Por que que trocou os quatro bicos? Porque a gente teve muito problema com esses bicos. Aqui, de uma vez, tem uma caminhonete, caminhonete manual ainda, em 2014, 2013, por ali, a gente trocou um bico e queimou. Queimou o bico, trocou um, depois queimou o segundo, terceiro, queimou os quatro bicos, depois queimou a flauta, depois queimou o sensor e foi queimando várias coisas. Graças a Deus, não queimou o bolo. Aí, por causa dessa situação, troca os quatro bicos. Porque eles entram em curto e isso é complicado, muito complicado. E um bico injetor, vocês sabem, tem a parte mecânica e a parte eletrônica. Que a parte mecânica é aquela ponteirinha dele que injeta óleo diesel na câmera e a eletrônica é a cabeça aqui em cima, o peso elétrico ali, ó. Olha lá. Aí ele aí, aqui ó, bem aqui ó. Você tá vendo? Parece que a borrachinha é laranja. Vamos dar uma limpadinha aqui, vamos ver. Olha lá, é laranja mesmo, ó. Laranja mesmo. E o que queimou foi o 3 e o 4. Então, teoricamente, o 1 e o 2 já foram trocados de garantia ou na história do 25VNet. E o 3 e o 4 devem ser borrachinha preta. E o 3 e o 4 tem problema sério de variação contra a umidade. E só de lavar o motor, você queima o bico e é o que aconteceu aqui. O outro, trouxemos o Josimar aqui, o nosso bombista, vocês viram. Ele veio aqui, passou o aparelho dele. Porque é complicado, gente. É no mínimo inconveniente isso, né? Ele falou, não, ele lavou o motor. Aquela umidade fica ali em cima. Ali nesse forro aqui do capô. Vai pingando, entrou uma gota d'água ali. Dançou. A água que foi lavada, passa. Passa um pouco de água pelo intercooler. Pinga aqui, pega no bico. Já queima. Infelizmente. Infelizmente. Então, senhoras e senhores, um caos de oficina em tempo real. Aqui acontecendo pra vocês. Daquilo que você faz um serviço aqui. E dá um problema ali. Por mais que seja próximo, não tem nada a ver. Mas vamos ver a condição do óleo diesel e da carbonização deste motor. Beleza? Vamos acompanhar mais em seguida. O serviço foi iniciado nessa Railux 2012. E olha que coisa interessante. Essa caminheta foi lavada por baixo pelo atual proprietário, certo? Você pode até perceber aqui um produto que foi aplicado nela. Um tipo, entre aspas, de óleo de mamona. E aqui, a quantidade de barro que ainda tinha no tanque mesmo após lavado por baixo. Então, aqui na nossa região, é assim, senhoras e senhores. Os veículos são dessa maneira, com essa sujeira aí. Não há como brigar com o tema, certo? O ideal é fazer como esse cliente fez. Dá uma lavada embaixo, passa um produto. E fez fazer a revisão, certo? O tanque já está aqui, sendo lavado por fora. Olha ele aqui. Até começou a lavagem. Eu falei, espera só um pouco pra me filmar. Até por causa do barulho. Então, tá aqui. O protetor do tanque tá ali, ó. Também vai ser lavado. O tanque vai ser lavado. A gente desmonta. E vamos conferir o óleo diesel que tá dentro desse tanque. Vamos conferir o óleo diesel. Embora já tenhamos tirado o coletor pra fazer a descarbonização, né? A parte dos coletores. E olha isso aqui, senhoras e senhores. Olha a grossura que tá a borra aqui dentro. Olha isso. Certo. Olha aqui. Aí, isso aqui vai emperrando essa borboleta e estraga aquele sensor lá, ó. Estraga isso aqui, ó. Olha aqui. Jesus amado, olha isso. Olha isso aqui. Impressionante, né, senhoras e senhores? Impressionante. Certo? Impressionante. Aí, você vem aqui. Eu já falei que eu ia entrar nessa caminhonete? Ela está com 156 mil... 155 mil e 600. 155 mil e 600. 150 mil, guerreiros. A problemática Rai Lopes 2012. Na questão de bico, sim. Eu não vou ficar aqui falando. Vou mandar esse vídeo pro cliente assistir. Eu falei pra ele na hora de comunicar pra ele o defeito. Só que... Vendo essa carbonização aqui. E vamos ver como é que tá o óleo deslutante. Eu acho que foi uma coincidência. Não sei. Não sei, mas... Se bem que foi depois da lavagem. A gente sabe que esse motor não pode ser lavado. Enfim, é um... É aquelas coisas que acontecem na vida, não é mesmo? Mas a troca, a gente explicou pra ele. Ele tem que ser feito assim, ó. Descarbonização, limpeza de tanque, óleo novo no combustível e tudo. Show de bola, senhoras e senhores. Vamos agora daqui a pouco conferir o tanque de combustível. Senhoras e senhores, vamos aqui abrir agora o módulo da bomba... Do módulo do pescador de combustível. Dessa Rai Lopes 2012. Ó, tava usando o diesel S500, certo? Ó. Ferrugem na arte da boia. Do sensor de nível. Sujeira no óleo diesel. Olha o cisco lá. E vamos ver aqui... A parte de sujeira ali dentro. Olha esse aqui. Olha isso aqui. Ó, aquela borra. Aquela goma. Uma gelatina. Olha lá dentro o menino china. Olha lá. Olha aí. Tempo real aqui pra vocês verem a sujeira que tá dentro do tanque da Rai Lopes 2012. Você pode botar novo isso aqui. Muito feio. Vai acabar dando problema. E aí você tira uma peça dessa fora, toda enferrujada assim. Vocês tão vendo? Tá toda enferrujada? Olha aí. Aí você põe de volta no lugar. Aí não marca. Aí você tem que tirar o tanque de graça e colocar uma nova. Aí o cliente ainda deixa um. Com toda razão, ele vai ficar injuriado. Ele vai ficar contrariado, né? Nem injuriado, nem magoado. Vai ficar contrariado. Olha aí. Olha isso. Então, senhoras e senhores. Foi uma combinação de fatores que queimou os bicos da caminhonete. Os bicos tão ali, ó. Fala bem. Só eles aqui, ó. Os quatro bicos aqui, ó. Vamos ver eles aqui. Olha lá. Borrachinha preta. Deixa eu ver aqui. Limpa aqui pra mim aqui, tá? Eu tenho as copas aí. É preta, mas vamos limpar bem limpinho. Vamos lá. Passa aqui na borrachinha pra mim aqui. Ó, esse aqui é laranja. Como a gente viu no começo do vídeo. Preta, né? Olha lá. Preta, preta. E preta. Olha só. Tem dois queimados, senhoras e senhores. Mas tem, ó. Borrachinha preta. Limpa aqui também. Limpa no chin, né? Vamos lá. Ó. Essa caminhonete aqui, com certeza, durante a vida dela, olha lá. Borrachinhas pretas e laranjas. Tá vendo? Três pretas e uma laranja. Caminhonete andou 150 mil com três de bico original. Um deu problema e trocou e resolveu. E agora com 150 mil, tem que trocar os quatro novamente. Não tem como trocar três, deixar um ou dois queimar. Não tem. Essa caminhonete, já expliquei várias vezes, demanda a troca dos quatro bicos. Nesse caso, ainda mais. Com três botinhas pretas, já chegaram no fim da vida útil deles com toda certeza. Aí, como é troca de bico, senhoras e senhores, tem que fazer uma troca de óleo do motor, todos os filtros, limpeza de tanque. O óleo de câmbio já tinha sido feito na revisão dela, olha aí. Óleo de câmbio. Então, já foi feito tudo isso aí, mas infelizmente queimou o bico na hora de entregar o carro para o cliente. Beleza? Está aqui o tanque lavado. Eu sempre falo nos vídeos que você primeiro lava o tanque por fora, para depois lavar por dentro. E abastece, abasteça o com óleo diesel novo. Óleo diesel novo aí tem que ser descartado. Tem que ser descartado. Não adianta chegar com um pano. Não, novo. Vou conversar com o cliente se ele quer manter o óleo dos 500 ou quer passar os S10 também. Beleza? Essa é uma ótima oportunidade. Está fazendo toda a limpeza, descarbonização, tudo. E ainda trocando os bicos. Se quiser, adotar o S10. Se não, continue com o S500. E lembrando sempre que eu digo no canal aqui. Todas as vezes que você adotar um combustível, um óleo diesel, seja 500 ou S10, tem que permanecer usando ele. Não fique trocando de combustível. Beleza? E para a gente fazer aquele efeito que vocês gostam tanto antes e depois, vou filmar essa parte, esse tubo aqui do sistema de emissão. E vocês vão poder ver o antes e depois do protocolo águia. Eis o protocolo águia. Sim, senhoras e senhores. Aquela peça que eu passei a faca aqui, ó. Saiu até uma casca, assim, um bifão que saiu daqui, ó. Olha aí. Está pronto. Parece nova, né? Parece nova, né? Olha só. Parece novo. E a tubagem? E aqui dentro? Olha lá. E olha aqui. Olha isso. Se eu falasse que era uma peça nova, você acreditaria, não acreditaria? Isso aí, senhoras e senhores. Este é o protocolo águia de descarbonização. Para trocar os bicos, tem que fazer desta maneira. Está vendo? Desta maneira tem que ser feito, ó. Aqui estão os parafusos. Também são limpos e higienizados, lavados, prontos para voltar para o veículo. Olha só. Sensacional, né? Então, desta maneira, estamos com o protocolo águia de descarbonização pronto. Nota 10, né? Eis os quatro bicos da Hilux. Os bicos novos. Dá uma olhada aqui. E eu já ensinei para vocês. As borrachinhas são essas aqui, ó. O bico injetor contra medida com atualização de sistema e melhora na vidação é o borrachinha vermelha. A Toyota sempre faz esse tipo de contra medida e coloca uma característica diferente, certo? E estão aqui os quatro bicos novos que vamos instalar ali na camionete. As válvulas de retenção do pomoreio também novo. E está aqui o coletor de admissão que o menino chinês mostrou a peça. Não, eu vou fazer o antes e depois a peça está pronta ali. Mas deixa eu gravar depois. Beleza? Eu vou fazer o antes e o depois ali. Está aqui o coletor em processo de descarbonização. Perceba que ainda está molhada ainda. Então, daqui a pouco fica pronto. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que fica. Beleza? Então, está aqui os bicos. Vamos colocar. Como eu mostrei para vocês durante o vídeo, eu tinha três pretos e um vermelho. Então, teoricamente, essa camionete trocou um bico na vida dela. A pergunta de um milhão de dólares. Um bico que dura 11 anos? Um bico que dura 11 anos pode ser considerado como ruim? Pode ser considerado como ruim? Acredito que não, né? Mas, enfim. A Railway 2012 tem essas coisas. O bico vai estragar de uma hora para a outra. Show de bola, guerreiros? É isso aí. Vamos falar, né, guerreiros? Vamos combinar. Se tem um serviço que você vê a diferença, é o protocolo Águia, não é mesmo? Olha como você bate o olho aqui e você percebe aonde foi feita a manutenção. Tudo descarbonizado aqui. Aqui. Aí agora está completa. Será que aqui foi uma revisão pós-compra completa? Corredentada tinha sido feita. Óleo de câmbio. Agora trocou os filtros. Limpou o tanque. Quatro bicos novos. Arma secreta do motor. Olha aí. Arma secreta aqui do protocolo Águia. Arma secreta. E olha só, senhoras e senhores. Sensacional, não é mesmo? Agora vamos dar partida. Com certeza que eu estou acompanhando aqui todo o serviço. O tanque novo no lugar. O tanque está aqui no lugar. Olha lá. Opa! Já novo não, né? Opa! Novo não. Limpo. Higienizado. Aí vão abastecer com óleo diesel novo. Aí sim, óleo diesel será novo. E aí a gente corre para o abraço com essa camionetaça aqui. Hilux 12. Aquela que tem o problema de bico, né? A famosa que tem problema de bico, né, senhoras e senhores? Como eu falei para vocês. Para fazer um serviço que não tem nada a ver com a parte de injeção. Nem a descarbonização, gente, tem a ver com injeção. Inclusive, esse bico aí, ele só queima por umidade, tá? Eu ainda não vi queimar. Claro, um bico pode travar por sujeira do óleo diesel. Mas os problemas que esses bicos apresentaram ao longo da vida dele e hoje, e agora nesse caso, foi umidade. Foi umidade. Como eu falei para vocês, 150 mil quilômetros praticamente, né? Isso, cento e... Quanto mesmo que eu falei? Vamos recapitular. 155 mil quilômetros, certo? 155 mil quilômetros. Teoricamente, 3 bicos com as bancinhas pretas, portanto, deveriam ser 3 bicos originais de fábrica. E um trocado, que é o alaranjado, contra medida, atualizado, mais resistente, enfim. Eu só vejo esse bico dar problema na parte eletrônica por umidade. Só. Eu nunca vi diferente. Não vejo diferente. Então, acho que os fatores que coincidiram após a lavagem, após o serviço... E queimou. Entendeu? Enfim. Mas não tem... Como eu vou falar para vocês? Será que ele andaria mais se não tivesse molhado? Será que ele andaria mais quilômetros se não tivesse molhado? Será que ele andaria mais quilômetros se não tivesse molhado? Quem vai saber? Quem? Quem? Ninguém. Ninguém vai saber. Então, agora... Vamos resolver isso aí agora. Vamos sair e fazer o DRTC desta Hilux, dos bicos. E você vem aqui, ó. São exatamente agora 8 horas da manhã e 7 minutos. Vai ser quase 8 e 8. Então, vamos acertar a hora. Primeira coisa, você vem aqui, ó. E zera lá. Zerou, passa para 5. Aí você aperta o H até aparecer o 8. Pronto. Aí você baixa o dedo aqui. Agora vem no M de minuto. Olha lá. E 8 e 8, né? Pronto. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Agora vamos partir para o RTC dela. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Para iniciar um RTC tem que ter combustível, né? Então, primeiro aqui, querido, uma lata do Marcos S10. Tanque limpo. E vamos meter um óleo de novo agora aí, ó. Pode deixar o tanque agora aí para nós ver, por favor. Aqui no nosso posto que a gente tem para as testes, o pessoal está reformando. O posto já mostrei para vocês, né? Está agarrado na orelha. Na primeira estilingada, você para. É só um... Uma teima aqui. É só um ambacete que eu tenho. Eu coloco sempre o aditivo antes do tanque. E depois eu coloco o diesel. Por mais que você andando saculeja o tanque do óleo lá dentro, mas aqui o óleo diesel entra com essa pressão. Ele já vai se mesclando molecularmente na molécula do aditivo. Beleza? Então, agora está com os bicos novos, tanque limpo, óleo diesel sendo abastecido aqui novinho. E, claro, vamos começar o tratamento desse óleo diesel aí. Vou falar para o cliente que nas próximas três tanqueadas está ok, não precisa aditivar. Show de bola, senhoras e senhores? É isso aí. Essa é a receita da águia para a gente conseguir utilizar com o melhor resultado positivo esse diesel novo aí do Brasil. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. RTC do BDA 4x4. Estão reconhecendo? Pai, que árvore que é essa aí, pai? Araucária? Que árvore que é essa aí? Quem consegue descobrir que árvore que é essa aí pela compra? Olha lá. Mas é alta, hein? Olha a altura dela em relação àquela carreta ali, vocês viram? Quem está lembrando? Quem tem recordação desse local aqui? Olha essa carreta vai passar. Olha a altura da carreta em relação à árvore. Olha lá. Aqui eu vim fazer o RTC com a SW4 do Bastille. Quem lembra? Pois é, seus senhores. Está aí, ó. Chegamos aqui. Olha o funcionamento. Olha a melodia. Olha não, né? Escuta a melodia. Nota 10, né? E aqui a lavoura de milho pronta para colheita. Senhoras e senhores. Está aguardando a vez. Olha lá. O milho para colheita tem que estar seco assim, ó. Senão não colhe. A gente estava vindo. Bem ali estamos vendo a colheita. Eu vou fazer uma tomada lá na colheita. Então vocês estão vendo aqui as espigas de milho aqui. Vai passar as colheitadeiras aqui. E arranca tudo fora. E tira o milho. É, pai. Vamos para a verdade. É uma tecnologia. Para que elas bem tecnológicas, né? Aquele ali alguém já abriu para ver aquele milho ali, né? Olha lá. A máquina tira os grãos daqui de dentro. Tira toda essa palhada. Tira a... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Como é que é o nome disso aqui, pai do milho? O cabelo do milho. Como é que é o nome? Tira os cabelos do milho. Tira a palha. Deixa eu ver se está para o outro lado. Como é que é o nome disso aqui mesmo, pai? É o cabelo do milho. É cabelo mesmo. Não tem o nome não, né? Tira o cabelo do milho. Tira o sabugo. Tira as cascas. Tira o pé. Porque ele leva tudo embora na colheita. E separa tudo. Vamos falar a verdade. É uma tecnologia sensacional, né? Srs. E aqui está aqui, ó. A castanha do Pará. A castanha do Pará não é araucária? Não, né? Araucária é da pinhão, né? Ah, mas olha lá. Olha lá. Você está vendo? Ah, estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo juntos ali. A castanheira. Senhoras e senhores. Isso aqui é uma castanheira. A castanheira. Dá uma olhada do tamanho. Ela é toda assim. Não tem o castanheira. É difícil. Toda linda. Olha o rapaz. Que coisa linda, né? Então, vocês estão vendo aqui. Olha o tanto de milho que temos para alimentar. Esse nosso Brasil, o Varaneiro e o mundo. Aqui, quando você vai lá para os... A gente tem que ir reto aqui. Vai lá para os mundos, né? Para ele bem na entrada da fazenda aqui, ó. Vai lá para esses mundão de Deus aí. Aí que... Para o lado da castanheira. Não, pai. Fica aí. Fica aí. Não, pai. Vai atravessar lá. Fica aí. Eu vou lá. Fica aí. Rapaz, impressionante. Volta a ser criança. Volta a ser criança. Olha lá. Que temorzinho. Não, fica aí. Fica aí. Eu vou lá ver para você daqui a pouco. Então, estamos aqui. Beleza, senhores e senhores? Esse aqui é o nosso sinobão. Que eu falo para vocês. Aqui o pau canta. E eu vim fazer o teste do RTC. E vou voltar daqui. Show de bola? Não falei para vocês que é uma criança pura? Olha lá. Se eu não trago aqui para procurar essa castanha. Eu não queria ir embora, não. Eu não vou embora. Eu não vou procurar a castanha. Aqui, ó. Estou procurando a castanha. Não cai na hora da castanha. Eu falei para você que não tinha. Você viu lá em cima, pai? Fica parada aí. Não cruza, não. Para aí. Espera aí. Eu junto aqui, aí. Está acertado. Olha lá. Viu lá em cima. Eu estou vendo as cachorras lá em cima. Olha lá, mas não caiu, não. Se eu não trago aqui, senhores, para ele ver essa castanha que não tinha. Espera aí, pai. Pode ir. Olha lá. O ser humano é assim. O ciclo é um ciclo fechado, né? É um circuito fechado. Você começa de um jeito e termina daquele mesmo jeito. É por isso que a Bíblia diz assim. Você veio do pó e ao pó retornarás. Você volta exatamente como você começou. Então, por que orgulho, hein? Por que que no meio, tempo de voltar para o pó, a gente tem tanto orgulho? Por que será? Porque o ser humano é todo orgulhoso. Se a gente vai voltar para o pó, ele vai fazer as mesmas coisas. Por que? Estamos aqui, senhoras e senhores, do corredor de milho. A colheita de milho está a todo vapor. Como eu falei para vocês, já temos os tratores ali, que é da mesma fazenda, inclusive. Vocês veem. Na hora que a gente saiu, aquela plantação continua a mesma. É muito milho, né, senhoras e senhores? Graças a Deus, é muito milho. Por isso que muitas pessoas chamam o Mato Grosso o Cileiro do Mundo. É muito milho. Estamos no RTC dessa Hilux. E como sempre, a temperatura padrão Toyota do meio para trás. Sempre. Não é tão e sem direta, pessoal da Mitsubishi. Não. Vamos lá. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês. Olha a colheita acontecendo ali na frente. Lá na frente. Então, vamos chegar lá. A colheita está acontecendo lá. E aí, a gente fica olhando, senhoras e senhores. Como que tira os grãos da espiga de milho, né? É uma tecnologia. O ser humano chegou a um ponto de... Olha lá o milho descendo no caminhão lá. Dá para aqui, estão entradas de fazenda. Vamos lá. Olha só, senhoras e senhores. Olha que lindo ali, ó. Olha que lindo ali. O caminhão ali, ó. Recebendo o milho. Olha lá. Olha lá. Chegamos bem no finalzinho do despejamento. A colheitadeira está ali no meio da lavoura. Ela colhe. Ela colhe. Joga nesse tanque magu aqui, chamado bazuca, certo? Joga nesse tanque magu ali, chamado bazuca. Aí o trator traz aqui no caminhão. O caminhão carrega daqui e leva para o depósito. Tem um caminhão lá atrás também, ó. Está vendo, ó? O trator está indo já ali para o lado do... Tem um motoqueiro lá dando assistência nas máquinas. O trator está indo lá na... Na... Onde está a colheitadeira. A famosa ceifa. O colono chama de ceifa. E aqui o... Aqui o pessoal só usa até um dia, hein? Para quem não sabe, essa marca vermelha aqui, ó. É verde e amarelo aqui, ó. Essa marca aqui é considerada Toyota das máquinas agrícolas. E o pessoal aqui, pelo que eu vi, está o... O hidropropelido ali, o famoso gafanhoto Uniport. É Jondir. O trator é Jondir. Olha lá. E a colheitadeira que está lá. Vamos chegar na colheitadeira para vocês. Como eu falei para vocês. BDA é novidade. Quer novidade? Siga este canal. Você não vai se arrepender. Vai ser massa demais você seguir este canal. Vocês viram o trator vindo com a bazuca aqui. Aí ele chega aqui na onde está a colheitadeira. Que ela está com a barriga cheia agora. Aí ela joga dentro do trator. Olha lá. Joga dentro do trator aqui, ó. Aqui não dá para parar. Não tem nem lugar para parar aqui. Infelizmente a gente vê saindo de dentro. Olha lá. Mas aqui, ó. Agora para ali, ó. A gente descarrega a barriga dela dentro do trator. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Show de bola, né? Combatentes. Fiz questão de parar aqui, ó. Olha o seu Luiz aqui, ó. O homem da castanha. Fala, homem da castanha. É. Vocês acabaram de ver ali uma lavoura de milho, a colheita do milho. E o pessoal, ali, uns 5 quilômetros atrás, né, pai? No máximo, tem milho. E aqui, já temos algodão. Olha só. Plantação de algodão. Sim, esse que faz roupa aí, ó. Olha só. Começando aqui a maçã do algodão. O que que é isso aí, pai? Essa aqui é a maçã do algodão. É o fruto. Quando ele chega, ele abriu aqui e está no ponto de colher. Ele não está todo no ponto de colher, porque esse eu acho que adiantou aqui. Adiantou aqui, é. Vocês olhem aqui, ó. Quando o algodão está no ponto de colher, gente, você passa uma câmera aqui, ó, porque fica parecendo que está nevado esse campo aqui, ó. Fica tudo branco assim, ó. Está vendo? Ó, ó o algodão aqui, ó. Fica tudo branco. E aqui dentro, e aqui dentro, ó, está a semente do algodão. Consegue ver ela aqui, ó. Tira aqui, para a semente, para mim, Gui. Tira a semente aí. Olha a semente do algodão ali, ó. Só que esse tipo de algodão aqui, essa semente, essa plantação, ela não presta mais para plantar. Ela vai ser para fazer óleo, e ela também está... É, o óleo do algodão sai daqui, né, Pai? O óleo e outras coisas. Farelo, o óleo sai daí. E o farelo, para tratar os animais. Que sai toda essa semente aqui, Pai? Essa semente aí. Aproveita tudo aqui no algodão. A fibra vai para... A fibra vira tecido. E esse aqui vai para fazer óleo comestível e ração para animais. Isso. Não vai, não se perde nada aqui do algodão. E as folhas que sobrar, cobre a terra. Então é isso. Este é o Mato Grosso, senhores e senhores. Milho ali, algodão aqui, boi para lá. E vamos embora, agarrados na orelha. Olha o agrônomo aqui, ó. É. Aqui com o... Olha o vizinho, olha o vizinho chegando aí, ó. Esse é o nosso vizinho aí, ó. Senhoras e senhores, os combatentes do BDA. Está ali a Trovada no estaleiro. A Hilux incrivelmente vermelha. Essa Hilux aqui vai ter um vídeo dela. Aquelas da Espleta de baixo também terão um vídeo exclusivo. Eu mandei dar uma revisão no meu macaco e o cara pinta ele de azul. Olha ali. Vai estar bom. E já que a Trovada está no seu grande momento, voltamos às origens. Garbosa. Estamos novamente na nossa viatura oficial do canal BDA. E aqui está a Hilux 12, que fez a revisão que vocês acompanharam aí. Troca de bico. Agora tem uma revisão completa após compra dela. Que é corredentada, óleo de filtro, óleo de câmbio, limpeza de tanque, bicos totalmente agora aqui. Beleza? Como eu comecei o vídeo? Um caos de oficina em tempo real. Não é mesmo? Caos de oficina em tempo real. Como que uma camionete, após uma troca de corredentada, apresenta isso? O cliente pediu para não lavar o motor dela. O cliente falou, levou para lavar, falou não lavo o motor. Aí o lavador foi sincero e falou que lavou. Aí, senhoras e senhores, quando chegar algo que acontecer assim, eu também não vou ser um carniceiro. Um urubu e querer viver do mal dos outros. A gente fez uma revisão boa para o cliente. Já é cliente nosso. Conheceu pelo canal. Já tem alguns vídeos de carro dele no canal que vocês já viram aí. Eu falei, ó, faz a gente. Eu vou abrir mão de boa parte da mão de obra. Se eu não me engano, foi 60 cento de desconto essa mão de obra. Foi uma boa parte da mão de obra. Agora o pessoal ajudou com pouco, o dono ajudou com mais e resolvemos os problemas. Todo problema que se resolve com o dinheiro é barato. E aí, gente, todo mundo tem que se unir. Cada um perde um pouco e todo mundo ganha no final. Todo mundo ganha no final, beleza? Então a camionete está pronta aí. Certo? Lá dentro ela não está cabendo. Ela não está cabendo lá dentro. E aí eu falei assim, vou ter que filmar o final dela aqui fora. Show de bola? Vocês viram aí essa parte agrícola dela? Show Luiz dando aula do algodão. Como é que planta? O que tem no algodão? Tudo. Graças a Deus, estamos juntos aí. Esse aqui é o carro do nosso calheiro. Ele faz os nossos serviços de calha, de troca de telha, de tudo. E olha o que ele fez para nós aqui. Já fez aqui. Esse grilho aqui. Essa grelha aqui na água. Fez lá atrás. Enfim, sensacional. A oficina está bombando. Trovada. Todo mundo agarrado na orelha dela. Beleza, senhoras e senhores. Aqui. Vamos lá. Aqui é uma caminhada do inscrito nosso. Essas rodas pretas eu coloquei na trovada para ver como é que ficava. Ó, João Costa. Ó, João Costa chegando aí, ó. Ele está doido mesmo. E aqui é a do Nene Gambar, que vocês vão ver o vídeo total dela. Eu mandei por ele o vidro traseiro. Está acabando, tá? Está na última. Agora falta o insufilme. Insufilme e as outras partes, beleza? Acabou de chegar mais um inscrito, um cliente nosso aí, ó. Acabou de chegar aí. E eu vou já, vamos agarrar na orelha dela. Vamos ver a cor da roda dela? Se não me engano, a CSW4 tem aquela roda mais escurecida. Fala, vizinho. O que vocês acham dessa cor aí? Tem uma cor assim mais... 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 Fazer o seguinte, eu vou pegar no vídeo da trovada, vou colocar a roda dela do lado aqui. A gente tem que comparar essa cor aí. Lá no vídeo da trovada, beleza, senhores e senhores? O carro agora está pronto. E show de bola. Você que for aproveitar de uma Raducs 12, excelente caminhonete, vocês viram aí. Testei agora por 100 quilômetros ela. Tem esse problema de bico, isso é de lugar comum, todo mundo sabe, certo? Todo mundo é muita gente, mas é um defeito que se você pesquisar, é fácil constatar que realmente ela possui. Não é um defeito. Eu aconselho, não lave esse motor. Se for lavar, tem que ser lavagem no motor que o cara insole, bico e tudo. Se é muito sujo, precisa de uma lavagem. Tá legal? Agora está pronto, resolvido e o cliente vai ser insatisfeito daqui que eu vou mandar esse vídeo depois para ele. Eu acredito que aqui foi um alinhamento de fatores, um alinhamento de fatores que culminou com essa troca do queima de bico após a aquisição do cliente. Beleza? Show de bola, meu reino. Nota 10, né? Águia automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!